Olá! Imagine que sua viagem está marcada e na hora do embarque, de repente, você descobre que o seu passaporte está vencido. E agora, o que fazer? Você tem direito a um passaporte de emergência? Entenda sobre esse assunto no Saiba Mais, o programa de Tira Dúvidas da TVNBR. Enriqueça a nossa conversa, participe com a gente. Mande perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br, tvnbr, para o nosso Twitter, arroba tvnbr, ou ainda envie o vídeo para o nosso WhatsApp, 619-9860-2590. A gente espera você!